He's gay Por que que ele é he's gay? É... Véi... Não posso Por que que eu sou gay? Eu não rejeito Garota não Você tem ela e vai Tá, rejetei Bota fé Ele é gay He's gay GAY Não, tô gravando E ela ama ele Quem? Ah, Britney Spears Moço, famoso Eu falo com tanta humildade He Pô, eu nem liguei